Eu já preparei a pele dela, hoje pra fazer a pele dela eu usei BB Cream, usei esse corretivo também muito bom da Natura, misturei com um pouquinho dessa base da Estilauder e corrigi a sobrancelha dela, usei esse joguinho aqui da Vult pra poder fazer a sobrancelha dela que tava um pouco falhada. Agora eu vou fazer um olho, só pra mostrar pra vocês, pra vocês verem o tanto que é pequenininho o olho dela, ó, muito pequenininho, a pálpebra é gordinha, fecha o olho, amiga. A pálpebra é um pouquinho gordinha, só que muito pequenininho, eu vou deixar esse olho bem amplo, vou fazer preto e marrom, vou fazer esse olho agora e volto pra mostrar o passo passo a passo pra vocês desse aqui, tá bom? Fiquem ligadinhas aí, gente, eu vou começar aplicando o fixador de sombras, que é muito importante, o olho da Gabs é pequenininho, abre, olha a diferença de um olho maquiado, tanto que amplia perto desse que tá fechado. Gente, para tudo! A diferença é muito grande, então eu preciso colocar a sombra pra erguer tudo isso aqui. Então vou passar esse fixador pra gente começar com, iluminando o cantinho interno, aí eu vou usar essa sombra da Sephora, olha a diferença, vou usar essa sombra da Sephora aqui, olha, ela tá toda quebrada, mas eu deixo o código lá no blog, e com o pincelzinho mesmo, olha, eu já vou iluminar aqui embaixo. Nossa, ficou outra coisa. Né? Eu achei muito bonito. Quem é essa pessoa? Ó, agora eu tô iluminando aqui, bastante no cantinho interno, essa sombra pigmenta muito, muito, muito. E agora eu vou começar fazendo o côncavo dela. Aí eu vou usar essa sombra da Salazar, que é essa marrom aqui, e a gente vai fazer todo o côncavo pra ampliar mais ainda o olhar. Então, ó, eu vou começar aqui no cantinho externo, já marcando o côncavo dela, chegando no cantinho interno, pra fazer o movimento, o formato natural mesmo do olho, ó. E essa sombra aqui, gente, já vai fazer toda a diferença pra levantar o olhar e aumentar a pálpebra. Olha só, só com marrom. Só com marrom. Por isso que eu falo, marrom e o coser são as melhores cores, tanto pra olho pequeno, quanto pra cópia do elogio. Olha, marrom eu subi bastante, até encostar quase perto aqui da sombra iluminadora, tá vendo? Isso é necessário pra gente poder conseguir ampliar bastante essa parte aqui dela de espaço pra trabalhar sombra. Agora esse lápis da Milani, gente, é muito pigmentado. Eu vou sujar toda a pálpebra, tá vendo? Eu tô pintando como se fosse uma sombra mesmo, porque ele transfere demais. Muito bom. Ó, e a hora que depois eu ter aplicado na pálpebra toda que move, eu vou parar, porque, ó, tá vendo, ó, a hora que ela abre o olho, cobre toda a pálpebra. Agora eu preciso esfumar e levar essa sombra pra cima, senão o que a gente faz? Afunda essa pálpebra móvel dela e não dá o volume que o olho precisa. Pro olho aumentar, eu preciso subir o preto. Por isso que muita gente tem dúvida se pode usar ou não sombra preta. Quem tem olho pequeno, pode usar, só que você tem que saber usar do jeito certo. Aí eu vou pegar essa sombra da Milani aqui, ó, tá vendo que tem bastante brilho, e vou com ela selar essa sombra aqui e começar a jogar pra cima esse preto, pra poder aumentar o olho. Se eu deixar só na pálpebra móvel, eu afundo a pálpebra e além do olho ficar pequeno, ele fica fundo e não fica bem esfumado. Então, quem tem olho preto, eu escolhi fazer esse olho preto exatamente porque muita gente tem dúvida se pode ou não usar a sombra preta. Quem tem um olho pequeno. E pode só saber usar o jeito certo. Deixar bem esfumado, começar a misturar o preto com o marrom. Encostar no côncavo. Aí eu volto com a sombra marrom, ó, a gente vai voltando aqui pra esfumar e misturar. Eu esqueci de aplicar esse glitter aqui, então eu vou aplicar o da Fontaine 1g. Eu deixo o pó de lá no blog pra vocês. Preto. Que vai dar um brilho na maquiagem que faz toda a diferença. É muito bonito esse tom. Deixa eu ver, amiga, abre. Olha lá, olha como faz muita diferença, gente. Esse vídeo da Fontaine 1g é muito bonito. Agora, gente, o olho, vocês estão vendo como já fez diferença? Já deu total amplitude, subiu bastante. E agora eu vou colocar uma cor aqui embaixo pra gente chamar a atenção disso aqui. Chamando a atenção, o que vai fazer? O olho abre tanto pra cima, que chama a atenção o preto, quanto o verde que vai estar aqui embaixo. E como eu vou colocar clarinho na raiz dos cílios, agora, na linha d'água, a raiz dos cílios, não, na linha d'água, vai destacar mais ainda essa sombra verde que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou usar um lápis muito bom, esse aqui é o da Megrini. Olha, só de encostar, olha a cor dele. Vou dar um zoom pra vocês verem. Gente, a câmera ficou bem melhor assim, né, pra vocês verem passo a passo. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa sombra verde e um pouquinho dessa azul aqui, ó. Resclar os dois, pra não ficar nem tão verde nem tão azul. São super pigmentadas, caleta da Tamo. E vou passar aqui embaixo, porque esse lápis é muito... Olha pra cima, ele tá não entrar. Porque esse lápis é muito, muito, muito difícil. Nossa, puro brilho. Porque esse lápis é muito... Ele é muito molinho. Então, se eu não fizer isso, ele vai borrar. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Espero que vocês tenham visto tanto que o olho mudou, tanto que abriu. Muita diferença. Então, é importante saber que dá pra usar sombra preta. Basta você saber esfumar. E não fechar o olho com o lápis preto. Isso é muito importante também. Olha pra baixo, Nília. O olho dela é super pequenininho. E não é esse o efeito que deu. Aqui parece que o olho é grande. Favorece muito quem tem cílios. Eu não vou colocar cílios porque ela tem bastante. Mas ajuda muito. Tanto na parte de baixo também. Olha um pouquinho mais pra cima pra eu poder passar aqui embaixo. E agora eu vou passar mais um pouco dessa máscara pra baixo. Esse é gorujú. Pode passar bastante pra lá. Vou usar o blush. Eu vou usar esse duo aqui da Vult. Acabei de quebrar ele, ó. Porque eu preciso dessa parte mais escurinha. E depois só vou dar um toque com esse brilho aqui, ó. Que tá me lembrou. Que é bem, bem, bem brilhado. Arrasa. Esse é blush baked. Agora eu vou passar aqui. Faz aquele biquinho. Faz o biquinho. Faz o biquinho. Faz o biquinho. Faz o biquinho. Nem vou falar. Faz o que? Do que? Chá. Fiquei. Que é? Fiquei pra beijar um certo alguém. Que que eu falo mais alto? Nossa amiga, tá poderoso o contorno. Poderosa. Rainha do funk. Xiu! Amiga, você tá fazendo o que? Manda uma vez lá. Põe a cor, assim. Não, agora eu tô mais volando. Vou começar aqui, ó, bem aqui da partinha de cima, até aqui. Aqui também. Vou tirar o César. Ah, ajuda. Aqui também, ó. Tá vendo o desenho certinho? Nossa, eu defino muito. Vou pintar aqui do lado também, ó. Pintar, como se fosse que eu tô numa tela. Eu vou pegar esse iluminador aqui, soft and gentle, passar um pouquinho aqui. A mesma coisa do outro lado. Aqui no pontinho do nariz, na tela. Gente, agora eu vou passar um pouquinho desse fixador, desse spray aqui. Esse é da Eudora, muito bom. Segura total o make. E também, ela não gostou desse cheiro. Gostei. Também. Esse batom aqui, que é da Panvel. Ladylike. É super clarinho, nude. Lady. Ah, que eu é pensa. Então, esse foi o tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O olho da Gabs era super pequenininho e olha o olhão que ficou agora. Não esqueçam de comentar o vídeo, avaliar, favoritar, se inscrever no canal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.